O disque guincho começou a funcionar no começo deste mês e já removeu 45 veículos aqui em Goiânia. É, e pra resgatar o carro, o motorista tem que pagar multa e o aluguel do pátio. A denúncia, que é feita por telefone, chega aqui, nessa central de atendimento. Disque Detran, Fernanda, bom dia. Sim, senhora, no que eu posso ajudar? São 90 funcionários da Associação dos Deficientes Físicos de Goiás, a Adfego, que atendem todas as demandas do Detran, que chegam pelo 154, entre elas o disque guincho. Nós temos um sistema especial, onde nós registramos toda a demanda, pegamos endereço, telefone, ponto de referência, pra enviarmos pra central, pra SMM, e de lá eles solicitarem o guincho. A denúncia é apurada em parceria com a Secretaria Municipal de Mobilidade. O guincho é acionado e faz a remoção do veículo que está estacionado de forma irregular e em locais proibidos ou abandonados, nas ruas de Goiânia. Esse aqui estava na calçada, atrapalhando o pedestre, no centro da cidade. Esse veículo está sendo removido por estar estacionado sobre o passeio. E aí, como é que o dono do veículo fica sabendo que o carro dele foi removido? E como é que é feito isso? Normalmente, os populares informam pra eles. Em cerca de 10 minutos, a remoção é feita. Esse veículo só sai lá do pátio quando estiver totalmente regularizado. Se estiver devendo licenciamento ou IPVA, tem que ser pago. Se o pneu estiver em desacordo, tem que ser feito. Se tiver qualquer defeito aí que comprometa a circulação do veículo, só sai quando estiver regularizado. O disco guincho começou a funcionar no início deste mês e já realizou 45 remoções de veículos. Além de receber uma multa e pontos na carteira, o dono do veículo tem que pagar pelo guincho R$ 213,00 e uma diária no pátio do Detran ou da SMM. A pretensão nossa não é multar. A nossa pretensão é trazer mais mobilidade, fazer com que o cidadão consiga chegar. Ele está transitando para a escola, para o trabalho, para a casa. Que ele faça esse trajeto em menos tempo. Não precisa andar muito em Goiânia para identificar carros parados em locais irregulares. Embaixo das placas de proibido estacionar e parar, nas esquinas, motoristas que parecem não se importar com as leis de trânsito. O presidente do Detran planeja uma ação itinerante nas regiões com mais denúncias dessas situações. Simbolicamente a gente começa com a Canaã, que historicamente são carcaças de veículos, veículos em cima da calçada, muitas peças. Então simbolicamente a gente começa aqui com a cidade de jardim, com o Canaã. É bom lembrar que as leis de trânsito são feitas para todo mundo e que a sua irregularidade pode afetar a vida do outro. E você hoje, como uma pessoa com deficiência, vendo o guincho, tirando, por exemplo, um carro que atrapalha o rebaixo de guia. É importante as pessoas terem essa consciência? Sim, é muito importante porque libera o acesso, né, para nós transitarmos com mais segurança e qualidade. Muito bem. Uma coisa que voltou com força total, o delegado Valdir prometeu, avisou aqui no Goiás Record mesmo, aqui na bancada, o balada responsável voltou com força total. As blitz estão acontecendo. Então se você toma uma cervejinha e pega o carro, tenha muito cuidado, você pode ser pego. A multa é 3 mil reais. 3,900, obrigado. Obrigado.